Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo aqui para o canal e hoje Master Liga com a Roma. Eu sei, muitos de vocês vão falar Pô, Marcia, demorou, demorei, mano, demorei, eu sei que eu demorei. Cara, teve uma série no Netflix que, manos, eu só consegui parar de assistir quando terminou. Quando terminou o negócio foi embaçado, fiquei domingo inteiro assistindo, velho. E hoje está de volta, os vídeos estão de volta a semana toda no canal para vocês, beleza? Então eu vou parar de enrolar, já vou pedir para você deixar aquele like, e já compartilhar o vídeo e se inscrever se estiver chegando agora. Sem enrolações, bora lá para o vídeo. Então é o seguinte, como a gente fez a votação lá na comunidade, a maioria decidiu de que eu atualizasse aqui com a atualização da Konami, que saiu no dia 12 e continuássemos a série com a Roma, com os jogadores atualizados. Então se liga aí, temos todos os jogadores da nova atualização, tá ligado? Está tudo aí, Pelegrini, Cristante, Mancini, Polarov, Florenzi, tem o Mictarian que chegou também. Está tudo aí, beleza? Está atualizadinha a Roma do jeito que vocês queriam. Agora são os jogadores atuais. A formação eu ainda não mexi, essa formação que o jogo aqui me oferece para jogar e eu vou jogar o jogo nela para a gente testar, beleza? Bora lá para a lista de transferência e ver os nomes então que vocês pediram. Aqui na lista de transferências eu tenho alguns mitos, cara. Tem aqui o Chiesa, bastante de vocês pediram o Chiesa da Fiorentina. O Luka Iovic lá do Real Madrid, o Real Madrid está sem o uniforme aqui porque você está ligado que o PES não tem a licença e eu ainda não tenho o PET, tá? Então ele está sem o uniforme oficial. O Iovic, o Real Madrid está pensando em emprestá-lo, cara. E de repente, isso na vida real, né? E isso, de repente, a gente poderia usar o nosso favor e tentar um empréstimo do Luka Iovic aqui para a gente, seria bem legal. Rasen Awar é um outro nome que foi bastante citado lá nos comentários do primeiro vídeo. O Cebolinha, cara. Everton, Cebolinha. Foram poucos comentários, mas esse é um cara que eu queria jogar com ele para ver como é que é aqui no PES. Aproveitar que no PES tem bastante jogador brasileiro com as faces reais. Seria legal. Olha a face do Cebolinha, cara. As faces reais aqui do PES é demais, são demais. São demais e eu gostaria muito de trazê-lo aqui para a Roma. Temos o Oscar também, foi pedido aí. O Kai Havertz também, que joga lá no Bayern. E temos aqui também o Pavar, cara. Aqui, na verdade, temos dois Bayern, né? Tem o Leverkusen e o Bayern de Munique. O Pavar do Bayern de Munique seria uma boa adição para a nossa zaga ali também. Então, eu quero saber de vocês aí nos comentários. Eu vou terminar o vídeo, vou tentar terminar o vídeo antes da janela fechar. Deixar uma semaninha da janela faltando aí para vocês me ajudarem nas contratações, beleza? Vou tentar, a não ser que não dê, porque eu vou pular um jogo, que foi o jogo que a gente fez no vídeo anterior. E vamos dar continuidade a partir daí, beleza? O Everton Cebolinha, como eu falei para vocês agora há pouco, é um cara que eu quero muito aqui. Então, eu vou tentar iniciar as transferências e vamos ver se a gente consegue. O valor dele é de 52 milhões, está aí na tela. 52 milhões e 774, o salário semanal dele é de 65 mil, mano. Eu não vou mexer, cara. Eu vou deixar aqui do jeito que o jogo sugere. Mudou, foi... mudou um pouquinho aqui como é que está as transferências aqui no PES. Eu ainda não... comecei a minha primeira, ainda não sei direito como é que funciona. Eu vou fazer um teste, beleza? O clube, como você pode ver ali também, o clube está dificultando a saída de um de seus principais jogadores. Continuar com as negociações vai ser complicado. E o Everton também não sabe, ele não está muito convencido da função que ele vai desempenhar aqui. Aqui ele vai ser titular, cara. Ele quer alguma coisa ali, mas aqui não tem nada para mim mexer. Deixá-lo assim, fazer a proposta diretamente para o jogador e tal. Então, eu vou deixar assim e vamos ver o que é que acontece, cara. Vamos testar esse primeiro dia. É, rapaziada. Então, está aí. Sinto informar que Everton recusou a nossa oferta, portanto não vamos conseguir contratá-lo. Ele é um organizador de jogo que o Grêmio não pode perder. Vamos precisar fazer nosso melhor na negociação para continuar a contratação, cara. Para tentar a contratação do jogador aí. E o Everton também não foi convencido que usaríamos na função certa. Ele está mais interessado em jogar em um lugar onde ele consiga jogar toda semana. Que era o caso, como eu falei para vocês no início da contratação. Ia ser titular. Mas não tem nada ali que mostre para mim colocar ele como titular, né? Para mim mostrar para ele que ele vai ser titular. Então, vamos tentar de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Dessa vez eu vou ser mais incisivo. Vou pegar mais na ferida. Vou oferecer até um jogador para troca aqui, rapaziada. Que eu não tenho muito interesse de usá-lo, cara. É o Perotti, mano. O Perotti com 31 anos aí. 81 de over. Não tenho planos para ele aqui. E eu acho que seria uma boa troca, pelo menos na minha opinião. Vou ofertar aqui, ó. 40 milhões mais o Perotti. Vou ofertar um salário semanal mais alto para o Everton aí. Eu não sei. Aqui nos dois anos, quando eu colocava no outro PES lá, isso diminuía a chance de contratação. Então, um ano por enquanto está bom. Eu não vou mexer. A taxa de rescisão dele, eu vou baixar um pouquinho aqui para 50 milhões, beleza? Vamos mandar aí. Eu não vou dar bônus nenhum, cara. Eu não gosto dessas paradas de bônus. Então, eu vou tentar assim. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Nesse meio tempo, também vou tentar aqui a transferência por empréstimo do Luka Jovic, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Taxa de transferência de 24 milhões, opção pela compra. Olha aí, cara. A taxa de transferência dele é de 80 milhões. Está valendo muita grana, né? Muita grana. Eu vou ofertar aqui. Vamos ver aqui, ó. 19 milhões. Vamos ver se vai rolar com 19 milhões aqui. O clube está dificultando a saída, né? Aqui no jogo. Mas, na vida real, os votos que eu ouvi falar foram esses, né? Não tenho certeza se já mudou de ideia o Real Madrid ou não. Mas, até onde eu soube, o Real Madrid queria emprestá-lo. Vamos ver o que vai rolar aqui. Rapaziada, tivemos atualizações. O Jovic não quis vir porque a taxa foi muito baixa e o Everton continua nessa. O Grêmio também negou, cara. Eu vou tentar de novo, cara. Olha aí a novela. Está que nem Neymar e Barcelona já, será? Então, vamos lá, rapaziada. Enquanto isso, eu também vou tentar alguma coisa aqui com o Pavar. Vamos lá, mano. Tem o Smalling que acabou de chegar aqui também, cara. Mas, o Smalling está bem velho, né, mano? Cadê o Smalling aqui? Deixa eu ver o valor dele também. Smalling, vamos lá. Cadê o Smalling? Está aqui, ó. 20 milhões, mano. 20 milhões. A bateria é uma grana boa, mano. Ele tem 79 de over só, né? Então, eu vou tentar ofertar o Smalling. Vamos ver o que rola aqui, velho. Vamos ver o que rola. 52 milhões, eu vou ofertar 45, mano. Vou ofertar 45, vou aumentar o salário, mandar dois anos. Vou diminuir a taxa de rescisão dele aqui, ó. Para 66 e vamos ver o que vai dar. Essas negociações aqui estão bem diferentes, estão bem difíceis. Já aqui, com o Everton Cebolinha, eu vou tentar de novo mandar o Pelegrini lá e vou tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. Para 46 milhões e vou tentar diminuir a taxa de rescisão para 56. Vamos ver. Vou ofertar dois anos também. Vamos ver o que vai rolar aqui, molecada. Rapaziada, olha só que legal. Sinto informar que o Pavard recusou a nossa oferta, portanto, não vamos conseguir contratá-lo. Mas olha o motivo. Ser comparado a um clube como o Bayern de Munique atrapalhou as coisas, teria sido mais fácil se o nosso clube estivesse jogando em alto nível. Ou seja, o Pavard não quis ver porque ele considerou a Roma um clube pequeno, mano. Se liga aí, que embaçado e que da hora que estão as negociações aqui nesse PES 2020. Rapaziada, olha, o Luka Jovic, mano. O Real Madrid aceitou, só que eles querem aumentar a proposta em mais 5 milhões, indo aí para 29 milhões, cara. É um valor que eu não estou disposto a pagar para empréstimo, cara. É um valor bem alto. Eu vou deixar aqui em off por enquanto. Vamos ver que a gente vai conseguir com os outros jogadores para definir isso daqui um pouquinho mais à frente, tá bom? Olha aí, aqui pelo Kiesa. Kiesa também é um jogador bem caro, rapaziada. Nosso orçamento é muito curto, cara. Nosso orçamento é embaçado. Vai ser difícil de trazer essa galera toda sem eu dar jogadores para trocar aqui, ó. O Wander eu não queria dar, cara, e não vou dar porque além de ser um jogador caro, ele é um jogador novo, pode evoluir bastante, cara. O Kluivert também não quero mandá-lo embora. O Zaniolo também não. Cara, a gente tem bastante jogador... Nós temos, né, bastante jogadores bons aqui, para falar a verdade. O Perotti eu estou tentando ali. Eu vou tentar, será que o Kalinich... Precisava achar um outro ponto à direita. Olha aqui, não vale muito. Cara, eu sinceramente não sei o que fazer com esse orçamento tão apertado que temos aqui, cara. Temos o Dzeko, cara. Dizer que só que 33 anos é embaçado, né, cara. Ele é um cara bom pra caramba, mas 33 anos... E eu não há... 86 de over, sei lá, cara. Eu não acho que ele joga tudo isso aí. Mas enfim, mano. Mas enfim, cara. O que a gente faz aqui, molecada? O que a gente faz? Eu vou ofertar ali o Kalinich, mano. Mais 56 milhões. Vamos ver se eles vão aceitar, cara. Vai ser difícil. Vai ser bem difícil. E olha só que embaçado. O PSG contratou o Salah. Salazito vai jogar lá na França no PSG, mano. Será que vai dar bom pro PSG esse ano? E a Juventus contratando aí o Zieti. Se liga, mano. Só contratação monstra, hein. Olha aí, rapaziada. A oferta pelo Everton Cebolinha foi negada novamente, mano. Foi negada novamente. 51 milhões de transferências. Mais um jogador nosso. E eles assim não aceitaram, cara. Porém, o Chiesa aceitou, mano. O Chiesa tá querendo vir. Quer sair de lá da Fiorentina e quer vir aqui pra Roma. Então se liga aí. Eu teria que dar, então, o Kaliniti e mais 56 milhões, mano. Eu vou aceitar essa parada, velho. Eu vou aceitar essa parada e vou trazer o Chiesa que vocês estão pedindo aí. Então, ó. Vamos pagar 56 milhões no Mito. E com essa negociação, o nosso orçamento de transferências aí vai pra 40 milhas, mano. 40 milhões. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa verba. Olha aí que legal a apresentação do jogador, mano. Eu não tinha visto ainda, velho. Você viu que da hora. Aparece o Manequim ali, mano. Que louco. Que da hora. Cara, se liga aí. O Chiesa assinando o contrato. O presidente aí ao lado. Faltou o técnico aí, né, mano? Senti falta do Marshall aí do lado também aí. Mas tá aí. Grande isso. Grande, grande, grande contratação que vocês pediram. Tá aí, cara. Chiesa agora é da Roma. Olha que legal, cara. Meu nome é Chiesa. É uma honra de verdade ter a chance de alguma coisa que eu não vi. Espero que vocês todos no dia do jogo vão fazer o meu melhor. Puta que louco, cara. Gostei, gostei. Parabéns pela contratação do jogador. Com certeza você está ansioso para vê-lo em campo, é claro. Com isso, por enquanto, a escalação do time que eu vou usar essa daqui. O Perotti, o Dzeko, o Chiesa ali na frente fazendo a ponta direita. Zaniolo e o Mkhitaryan no meio de Iwara como volante. E temos aqui, ó, o Kolarov, o Fazio, o Mancini e o Florenzi. Molecado, a Paul Lopes ainda aí no gol. Na verdade, é o novo goleiro que acabou de chegar, né? Numeração dos jogadores é essa por enquanto, rapaziada. Eu quero saber de vocês. Se vocês querem que eu mude alguma, já coloque aí nos comentários. E quem vai ficar com a 10, mano? E precisa de um camisa 10 nesse time. Quem vai ser, hein? Mano, já que o Grêmio não está querendo vender aqui o Cebolinha, eu vou tentar um empréstimo, então, pelo menos de um ano aí. Vamos ver. Eu vou ofertar 22 milhões, velhos. Vamos lá. É, 22 milhões. Vamos ver o que eles vão falar aí. Se eu colocar a opção pela compra, disse... Ah, legal. Eu vou fazer isso, ó. Vou ofertar 23 taxas de transferência pela compra. Se, caso eu quiser comprar, eu vou colocar a opção. Vamos ver o que eles vão falar. É, rapaziada. Está difícil. O Everton acho que não vem, não, mano. Eu acho que é capaz de não vir mesmo, não. Porque eu já tentei três vezes, mano. Três vezes. Nem duas tentando comprar. Nem por empréstimo. E todas as respostas são negativas, cara. Complicado, hein? Vou tentar mais uma vez e vou ofertar tudo, cara. Vou ofertar tudo que dá aqui pelo empréstimo. 25 milhões do empréstimo do Cebolinha, cara. Será que agora vai negar? Impossível, né? Então, como combinado na votação da comunidade, a primeira partida que nós já havíamos jogado no vídeo anterior, eu vou pular. Vou pular. Nós começamos lá com um empate e agora aqui a gente começa com uma vitória. Olha só que maravilha, hein, mano? Melhorou a coisa. Então, estamos aí com a vitória. Juventus, Roma, Milan, Bolonha, Atalanta, Sampdoria, Cagliari, Genoa e o Napoli. Todos esses venceram aí as suas primeiras partidas. Vamos ver como é que vai ser a ceninha. O que vai mudar aqui também, apesar que o presidente já tinha ficado contente. Essa vitória da partida de abertura enlouqueceu a imprensa que nos cobre. Ah, nós vamos perder o embalo. Esse é o objetivo e não vamos desacelerar agora. É isso mesmo. Foi bem legal aí. O presidente ficou feliz. Rapaziada, finalmente, cara. Não acredito. O Cebolinha aceitou, mano. Ele aceitou, então eu vou aceitar os termos aqui. Vou pagar os 25 milhões e vamos trazer ele aqui para Roma, velho. Com isso, o nosso orçamento passa a ser de 15 milhões. E é claro que eu vou ter que vender algum jogador. O Kai Havertz, rapaziada. Eu fiz uma proposta por ele aqui, cara, mas não rolou. Tentei emprestá-lo lá junto ao Bayer Leverkusen, mas os caras não quiseram liberar, não. Agora sim, vamos ver aí a apresentação do Cebolinha, cara. Será que a gente achou o nosso camisa 10? Será que a gente coloca o Cebolinha com a 10? O que vocês acham? Eu acho que ele deve vestir a 10 da Roma, que está vaga aqui, hein, mano? Eu acho que sim, está aí o monstro assinando o contrato e pousando para a foto do lado do presidente aí. Ah, Everton Cebolinha, seja muito bem-vindo aqui a Roma, cara. Ah, eu nem precisei colocar, molecada. Nem precisei colocar. O cara já chegou aqui com a 10, olha lá. O cara já chegou aqui pegando a 10. Ah, Cebolinha, safadeio. Vamos ver novamente aqui quem foi o melhor jogador. Foi o Messi. O melhor jogador da Europa foi o Messi. Tinha sido Cristiano Ronaldo no primeiro vídeo, não? Rapaziada, a Internacional está oferecendo 7.600.000 aqui no Kolarov. Ele vale 8 milhões. Eu vou renegociar e vocês dizem para mim aí nos comentários se vocês acham que eu tenho que vendê-lo mesmo ou não. Se eu deixo ele aqui na Roma. Recebemos uma oferta aqui também do Atalanta pelo Fazio, rapaziada. Só que ele é titular. Olha o valor do titular aqui. Embaçado, né, mano? Está embaçado. Então, eu vou interromper já, cara. Perder a titular. Essa altura do campeonato não é uma boa. Vamos lá para o nosso segundo jogo aqui. Então, na Série A. E agora, o Chiesa vai jogar contra o seu ex-clube. Isso. A Fiorentina. Vamos ver se ele está bem para o jogo. Está legal. O Everton Cebolinha aqui não está bem para a estreia, cara. Nossa. Estou louco. Nossos jogadores estão mal para caramba, cara. Não estão legais, não. Não estão bem. Eu vou colocar aqui o Pastore para jogar. Vou colocar quem mais aqui no lugar do Diwara. Eu vou colocar o... Vamos ver quem pega legal aqui como... Ah, vou colocar esse cara aqui, ó. Veretout. Ele pega melhor aqui como volante. E quem mais está zoado? O Paulo Lopes também não está bem, mano. O Paulo Lopes também não está bem. E agora? Vou deixar ele? Não vou, né? Não vou arriscar. Vamos colocar o Mirante ali. Fora isso, o restante eu vou deixar, cara. Vou estrear o Cebolinha e ele sai no segundo tempo. Você tinha para baixo. Totalmente para baixo. Eu sei que ele é bom, cara. Mas, pô, eu queria testar ele, velho. Eu queria testar ele. Vamos estrear o cara, né, mano? Uma das nossas... A maior contratação aqui da Roma, cara. E eu não vou estrear o cara. Vou estrear sim. Roma-Fiorentina. Série A. Está no nível crack. Bora. É, meus amigos. Parece que São Pedro ainda não decidiu o que vai fazer hoje, hein? Já choveu mais cedo. Parou. Agora tem um montão de nuvens no céu. A previsão é que chova de novo. Mas, até agora, nada de água cair. O bom é que, com a chuva de mais cedo, a gente... Olha aí o Cebolinha. A Cebolinha com a 10. Vai estrear hoje aqui na Roma, molecada. Destaque aqui na câmera do Marshall. Não, na câmera do PES aqui. O destaque da Roma está sendo o Cebolinha ali. Vamos lá. Rola a bola para o primeiro tempo. 0 a 0. A bola é da Fiorentina. Caramba, mano. Fiorentina. Vem que vem, hein? Rapaziada, vocês sabem como é que eu faço para deixar aparecendo o nome dos meus jogadores ali também? Eu consegui do adversário, mas dos meus jogadores eu não consegui, cara. Vamos, Everton. Olha aí. Chegou. Vai, Pastore. Bateu bonito. Ai, caramba. Olha a boa bola. Para o Chiesa. Ai, eu não consegui o domínio com ele, mano. Não acredito. O passe foi bom e eu não consegui o domínio. E agora? E agora? Vamos ficar esperto. Olha o Ribeir. Chegou. Levando, cruzou e fiz falta nele, mano. Caramba. Falta perigosa. Não vai dar cartão não, Juiz. Calma lá, calma lá. Só troca uma ideia que é a primeira falta do jogo. Olha lá, rapaziada. Falta para a Fiorentina. Ribeir na bola. Vai jogar na área. Se liga. Subiu. Vai. Ainda bem que foi para fora. Olha o Pastore. Tentando a jogada com o Cebolinha. O Cebolinha devolveu. Vamos, Pastore. Ai, caramba, mano. O zagueirão ganhou fácil de mim ali, hein? Cebolinha conseguiu recuperação. Olha o Dzeko. Isso. Boa bola. Ai, que defesa. Que defesa maravilhosa. Que passe do Dzeko para chegar batendo ali. Quase que a gente consegue abrir o placar aqui, mano. Vamos para o escanteio. Kolarov na cobrança. Vai mandar a bola na área. Se liga. Subiu quem está ali. Era o Cebolinha. A bola voltou. Vamos. Vamos, meu irmão. Capricha. Bateu bonito. Goleiro dos caras está inspirado, rapaziada. Vamos. Cruzamento na área. Olha. Agora vai. Agora vai. Estava impedido, cara. Impedido. Olha aí o Mictarian. Vem trazendo a bola. Achou. Boa bola. Vamos. Vamos. Ah, eu passei errado. Fim do primeiro tempo, rapaziada. Jogamos bem, mano. Chegamos. Três. Acertei os três que eu chutei ali. O goleiro pegou bem, mano. O goleiro teve trabalho. Vamos dar uma olhada como é que está, rapaziada. Cebolinha, apesar de ele estar com a seta para baixo, ele está jogando bem, cara. O Kiesa jogou bem também. O resto também, mano. Não vou mexer, não. Vamos manter o time aí para o segundo tempo e, quem sabe, fazer uma alteração mais à frente aí. Beleza? Vamos lá. Olha a bola no Cebolinha. Vamos. Vamos, Cebolinha. Achou bem. Isso. Vai, vai, vai. Vamos. Zeco. Boa bola. Vai, Kiesa. Ai, caramba, mano. Eu quis bater colocado. Se eu tivesse batido forte, acho que teria sido melhor. E agora vem aqui a Fiorentina, hein, mano. Vem a Fiorentina. Vamos marcar. Volta, 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 volta. Sabia que ele ia fazer isso. Pega a cobertura. Na cobertura. Isso. Ainda bem que não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém. Mas eu consegui afastar só a parcial, rapaziada. Só parcialmente. Menace. Ai, 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 mano. Fecha, mano. Fecha. Isso. Boa. Boa. Vamos. É agora. É agora. Vai. Vamos. Zeco. Zeco e Everton Cebolinha. Vamos. Vamos, Cebolinha. Boa bola. Vai. Zeco ganhou. Ganhou. Vamos, vamos, vamos. Bate. Nossa senhora, mano. Chutei em cima do goleiro. A bola ainda é da Roma. Toca mais atrás. Isso. Tocou. Opa. Ó, juizão. Dá falta lá, juiz. Dá falta, juiz. Juizão deu uma falta, molecada. E agora? Ô, louco. Ô, louco. Não foi falta aqui também. Vai, 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 vai. Vai, o Kalinich. Olha o Kalinich que ele fez. Bola do Riveri. Boa. Boa, Mancini. Rapaziada, finalzinho de jogo. Eu vou fazer as três substituições que eu tenho aí por cansaço, tá bom? Os caras jogaram bem aí, mas o jogo tá complicado, mano. Vamos ver aí se a gente consegue fazer um golzinho agora no final. Vou sair jogando aqui no toque. Vamos lá se a gente consegue esse último ataque aqui. Vamos. Vamos, Roma. E só a movimentação. Isso. Ah, mano, não. Aí não. Aí não, rapaz. Aí não pode errar. Agora vem a Fiorentina. Vai terminar o jogo. Termina em 0x0, mano. Não deu pra mim. Mas eu joguei bem, cara. A Roma jogou bem pra caramba. Essa camisa branca é muito bonita, né? Se liga aí. Vamos dar uma olhada ali nas estatísticas. A Roma jogou bem. Saía. Merecia sair daqui com a vitória. Porque, olha, a Fiorentina chegou três vezes. Os três chutes foram pra fora, mano. Eu cheguei em cinco. Acertei quatro. O goleiro defendeu muito. O goleiro da Fiorentina pegou muito. Tanto que o jogador da partida foi o goleiro da Fiorentina. Então a Juventus, o Milan, o Sampdora, a Cagliari e a Napoli venceram, cara. Conseguiram aí a sua segunda vitória. Nós ficamos no empate. Caímos ali pra sexta colocação com quatro pontos junto com o Torino. Último dia da janela de transferências. Se liga aí. Disseram que o Spall quer comprar o setinho. Algumas horas deve enviar uma proposta oficial. E aí? Você tem alguma coisa pra me dizer? Me dá uma dica aí, será? Isso não nos dá muito tempo. Mas vamos esperar pra ver. É. E vocês? O que vocês acham? Você acha que eu tenho que tentar vender mais algum jogador aqui? Quem você acha que dá pra mim trazer com orçamento? Ou tentar uma troca de jogadores? Se liga aí. A Internacional aceitou a proposta lá no Kolarov, rapaziada. Se liga aí. E a proposta é de 8.448.000. Você acha que eu devo vender o Kolarov ou não? Deixa aí nos comentários. Eu vou parar o vídeo por aqui na última hora de transferências pra saber a sua opinião. Tenho 15 milhões de orçamento. Posso ir aí a 20 milhões, 23 milhões de orçamento com essa grana. Quem será que eu consigo trazer? Será que eu consigo dando algum outro jogador? Consigo trazer um zagueiro melhor? Eu quero saber a opinião de vocês. Me ajudem aí nessa última contratação, nessa última hora da janela de transferência. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal se você estiver chegando agora. Dá essa moral pro canal, ajuda o canal a continuar crescendo aí, beleza? Grande abraço do Márcio. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.